Take me by the hand, baby, take me by the hand Cocorocó, o galo já cantou Levanta, nego, tá na hora de tu ir pro batedor Ô, nego, me deixa dormir mais um bocado Não pode ser, porque o senhorio está zangado com você Geração de Volta hoje com o Prisade, diretor de O Dia do Galo E o Jefferson quer fazer uma pergunta, né Jefferson? Vamos lá, manda ver De onde que você tirou a ideia dos personagens do filme? Os personagens foi cada um aparecendo Desde a hora que a gente decidiu fazer o filme, começar a pesquisar Todos os parceiros do filme ficaram atentos Olhando, vendo, observando a sua volta se aparecia alguém que podia ser interessante Por exemplo, o padre Nathanael, eu fui num batizado E o padre Nathanael falava, estava fazendo o batizado Mas, vira e mexe, ele falava do Diego Tardelli, da Libertadores, no meio da missa Eu falei, pô, esse cara... Sabe, a gente foi pescando situações O Mário Henrique Caixa, que é o narrador Que faz um papel importantíssimo no filme A gente entendia, por exemplo, que a decisão de não mostrar o jogo Precisava dar para o espectador algum entendimento do que estava acontecendo no campo Porque já que não tinha os lances, como é que a pessoa ia saber o que estava acontecendo Quanto tempo faltava Então a gente escolheu chamar um locutor esportivo Que pudesse, sem mostrar o jogo, contar para o espectador o que estava acontecendo na partida O seu Orlando, a gente tinha uma ideia de ter personagens que tivessem que estar trabalhando na hora do jogo Que a pessoa não pudesse estar totalmente divertindo Então ele está, e isso acabou acontecendo bem claro no filme Quer dizer, ele está trabalhando, servindo cerveja E ao mesmo tempo parado olhando para a televisão O cara encostando assim, ô, por favor, me dá uma cerveja, me dá um refrigerante E ele lá, assim, vidrado no jogo E tem várias situações, tem a época do torcedor que assiste no bar O torcedor que assiste em casa O torcedor que assiste com a família O torcedor que assiste sozinho Aquele solitário lá, era a opção dele? Não, na verdade, o Carlos, talvez seja um dos que mais sofrem A gente chora demais E a coisa da solidão acabou aumentando isso Na verdade, ele é um grande produtor de cinema, amigo nosso E ele estava ajudando na logística do filme Só que eu vi, que já a partir de segunda-feira, que ele estava completamente emocionado E eu propus, a gente não tinha operadores de câmera disponíveis para filmar ele Então eu pedi que ele mesmo se filmasse E ele estava em casa com o neném pequeno Então ele não podia sair de casa E aí ele bota para dormir o neném, fecha a porta A mulher fica lá dentro e ele fica sozinho Mas ele fez, inclusive, esse papel do torcedor que assiste sozinho Porque tem torcedor que só assiste sozinho É, é um ritual O torcedor que está no campo Que está torcendo lá no bairro Aquela menina, né? Que está na comunidade Isso, é Então eu acho que foi legal que você mostrou todos os ambientes A ideia era registrar dez personagens, torcedores atleticanos, durante o dia 24 de julho O que ia acontecer, tanto em relação ao jogo quanto aos próprios personagens, a gente não sabia E é tão, tem tanto improviso que o Lucas Feinblach, que é o sambista, cocorocó O Lucas, ele iria ver o jogo no bar do Orlando Estava tudo programado Então a gente teria o Orlando e o Lucas como personagens no bar E filmados de maneira isolada E depois eles iam se encontrar A gente ia mostrar que eles estavam no mesmo lugar Na segunda ele me liga, o Lucas, todo feliz Consegui um ingresso E eu precisava colocar um câmera lá dentro, no mesmo lugar, no mesmo setor que ele Então o imprevisto fazia parte do processo E eu acho que isso também traz um frescor para o filme que acho positivo Vocês querem perguntar? Eu quero perguntar sobre o Padres Será que não foi difícil para ele conciliar religião com futebol na gravação desse DVD? Para a gente, pelo menos, ele não colocou isso de uma forma Nenhum problema específico em relação a isso, sabe? Eu acho que a religião, especificamente, eu acho que ela estaria retratada de uma maneira respeitosa E ele fora do... que também é um trabalho, né? Fora da igreja, ele está ali curtindo o jogo, ele vive essa paixão Que também é um charme mostrar o lado da pessoa fora daquela coisa de padre, né? Exatamente E acho que o importante mais no filme é a fé, mais do que a religião Nesse caso ele é um padre católico, mas poderia ser um outro tipo de religião Um pastor Um pastor ou um pai de santo, o que fosse, não importa Ali o que eu acho que está retratado no filme, nos torcedores e não só dele Era realmente a questão da fé, que eu falei com ele, a questão do acreditar, sabe? Aquela senhora que você falou que faleceu, né? Ela tinha... estava com 102 anos? Quando eu filmei ela estava com 102 Olha, gente, eu achei demais isso Ela é uma figura muito especial, assim, eu dedico muitas sessões a ela Porque ficou e para a família, mesmo a família me escreve muito A gente se encontra, depois a gente ficou muito amigo E para eles é um... eles agradecem muito porque ficou uma memória, um registro dela em vida maravilhoso Porque o tempo todo ela, uma calma, vai ser 3 a 0 Vai ser 3 a 0 Ela não estava nem... Ela estava sossegada, todo mundo sofrendo e ela estava tranquila Vai ganhar, o galo vai ganhar Agora, olha, gente, como vocês que vieram uniformizados As pessoas estão indo uniformizadas assistir o filme Estão indo, estão cantando, estão vibrando A gente acompanhou uma sessão E outra coisa que eu acho legal do Dia do Galo é que as pessoas também relembram o dia delas, né? O que elas passaram no dia? O que acontecia? Como é que foi? Vamos ver um pouquinho dessa sessão que a gente acompanhou Todos os jogos que eu assisti em casa, com meu pai e com minha irmã, o galo ganhou, né? E eu fiquei com muito medo de não assistir em casa e o galo perder a Libertadores Eu assisti com meu pai e aí deu tudo certo Porque quando eu estou com meu pai, o galo ganha, então... Ela estava no Mineirão E eu em casa, torcendo, vendo pela televisão Porque achava que não ia dar conta, né? Na caminho do estádio, a gente indo na van, torcendo Pensando o que poderia acontecer ou não E foi muito bacana, assim Descer da van e ter que ir a pé para o estádio Porque não tinha como chegar lá Eu estava lá, eu vi tudo Fui em todos os jogos da Libertadores E eu acho que o último foi, assim, totalmente diferente, né? Oh, meu Deus! Por que tem que ser tão sofrido assim? Quando eu vi os gols, né? Arrepiei todas as horas Acho que é um filme que todo brasileiro tem que ver Porque viu o que é ganhar uma Libertadores de verdade E sentir novamente o que nós sentimos no ano de 2013 Porque a história foi incrível e foi digna de cinema Parece que foi tudo planejado para o cinema Muito legal, muito bacana e uma emoção indescritível mesmo Até hoje arrepia Galo! Eu acredito! Eu tô com você, meu galerão! Bola batida pra fora! O Galo é campeão da Copa no Libertadores da América 2013 É muita emoção, né, gente? Fala a verdade Como é que vocês estavam no dia do jogo? No dia do Galo Tá vendo? Ah, você lembra disso também, não lembra? Fala no microfone aí pra gente Ah, eu chorei no dia Na final, quando eu perdi o pênalti É bacana, né? O Cris, quer dizer, é um relato histórico aí do jogo Da remoção das pessoas Quer dizer, é um documentário completo Isso também causa essa empatia, né? Com as pessoas, né? Eu acho que também, hoje em dia, muita gente fala Que o futebol é só um negócio, um business E eu também vejo como uma proposta de resgate do lugar mais poético, sabe? Assim, lá atrás a gente tinha um canal 100 Que misturava cenas de futebol com literatura Com textos que relatavam de forma poética o que acontecia nos jogos Mané deu-nos um alto momento chapliniano E o efeito foi uma bomba Eu acho que é um lugar que a gente precisa resgatar Porque faz parte da cultura brasileira Quer queira ou não Muita gente acha que cultura é uma coisa Que futebol é outra Que é o op do povo Eu já acho o contrário Eu acho que cultura é aquilo que está vivo nos povos E o futebol está vivo nos povos brasileiros Então, acho que tem lugar, inclusive, para outros registros Outros filmes sobre esse tema Ô Cris, só para a gente fechar esse bloco Os jogadores viram o filme? Oficialmente eu posso dizer que eu sei que alguns jogadores viram Na verdade, viram a versão curta lá em Marrocos O próprio Cuca, o Tardelli Alguns jogadores, eu tive a notícia que eles assistiram lá E acho que em breve a gente vai mostrar para o elenco todo do Galo lá no CT Bacana, gente, que inspirador, né? Então a gente vai para um rápido intervalo Já já a gente volta mais com o Cris, a Asi Falando um pouquinho também da trajetória dele no cinema Com outras produções de ficção também Geração volta já já Deu certo 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 Tchau.